torcida tricolor tudo bem com você achou que eu não ia fazer esse vídeo hoje né meus amigos mas é isso estamos aqui estamos aqui vivos depois desse clássico é eu vou tentar ser calmo aqui ser um pouco analista mas aquele gol do Germancano ele não tem não há descrição a gente vai passar esse gol aqui provavelmente meu canal vai tomar um bloco tá mas esse gol ele precisa ser visto né desculpa Fluminense eu tenho que passar esse gol aqui a band me perdoe é o Fluminense venceu o clássico um clássico com muita história os jogadores né pareciam ali bem nervosos também e isso se deve ao clima meio que hostil que foi criado por algumas fake news né do Fluminense em relação ao ingresso a torcida do Vasco fazendo adesivo falando que o Fluminense era pequeno eu não sei só sei que ganhou uma atmosfera esse jogo muito além do que merecia né porque é um jogo era um jogo assim não era eliminatório não era uma semifinal não era e o Fluminense conseguiu aí uma bela vitória um jogo de altos e baixos né eu tô com a adrenalina mais baixa assim e dá pra falar bastante nesse jogo a gente tem que pontuar algumas coisas né é que o Diniz para mim ele evoluiu tá o Diniz hoje é um Diniz mais eu não sei a palavra qual usar mas eu acredito que o Diniz hoje ele seja um Diniz melhor do que ele foi nos últimos anos tá bom gente porque ele ele está se adaptando às vezes algumas situações isso para o Diniz era muito difícil ele só tinha uma maneira e aquela ali pronto e acabou e é isso aí no jogo de hoje houve uma adaptação houve uma visão do treinador treinador parecia bem inspirado apesar de ter feito coisas que eu não gostei mas a gente vai falar sobre isso a questão é tabela para você na tela o jogo né ganhou esse ar de de final esse clima maluco e o Fluminense venceu né venceu com dois gols do Germán Cano rapaz bom aí você vê o Fluminense né empatou em números de pontos com o Botafogo e tá aí né o saldo de gols do Botafogo é melhor né o Botafogo tem nove gols de saldo e o Fluminense tem sete por isso que o Botafogo está à frente do Fluminense e o Botafogo também tem uma partida a menos que é contra o Vasco então vai embolar um pouquinho mais mas eu tô gostando acho que o Fluminense tem tudo para caminhar classificar aí de forma bem tranquila é eu queria falar um pouquinho sobre essa vitória do Fluminense também o que que ela representa não por ser Vasco né mas por ser um clássico é e por ser uma virada de chave eu lembro que eu falei uma coisa com vocês Fluminense estava indo por um caminho um pouco complicado né é de jogos bem ruins atuação bem esquisita o time é fisicamente bem abaixo e isso obviamente mexe no tecnicamente e taticamente e como que o Fluminense viraria essa chave né o torcedor já estava ficando um pouco desconfiado pelos comentários que eu vi aqui no Hora do Flu né vocês meus amigos meus queridos vocês estavam assim um pouco pô Tiagão tô achando que isso vai dar ruim só que uma vitória como essa do jeito que foi ela para mim é muito maior do que as pessoas eu acho que estão falando porque existe uma evolução do Fluminense de 2022 para mim aqui por mais que não foi um Fluminense dominante absurdo e tal o Vasco acho que fez uma partida boa também né mas perdeu então é o que eu falo né gente clássico não se joga clássico se vence se ganha e o Fluminense Fluminense ganhou pronto e acabou é mas vamos lá primeiro de tudo esse clima hostil que foi criado pela torcida do Vasco com adesivos é com até parece que o Fluminense é não ganhava do Vasco por muito tempo era o contrário Fluminense a última vez que perdeu foi em 19 meu amigo de lá para cá é só vitória em empate né o Vasco não venceu e vai continuar mais um tempinho aí sem vencer o Fluminense então hoje o Vasco é freguês do Fluminense até com uma certa uma certa na tranquilidade aí é então não entendi o clima que surgiu isso obviamente teve confusões brigas e tal entre as torcidas dentro do campo jogadores como eu já disse no começo do vídeo nervosos muitos cartões agora primeiro tempo então a galera ali tal tapa aqui mão lá foi um clima hostil foi um clima hostil acho que muito criado pelo pelo Vasco é tá não tô tirando do Fluminense mas pra mim foi criado muito pelo Vasco essa parada de parecer que era uma final de campeonato um clima assim né é que o Fluminense compareceu muita gente que acredita que a torcida do Fluminense agora eu espero que elogie porque a torcida do Fluminense estava lá esgotou seus ingressos e aí vai falar o que meu irmão né torcida do Fluminense foi é representou e essa vitória eu acho que ela vem com requintes de crueldade por causa desse gol aqui vamos lá é o nosso querido laranja tricolou botou lá no seu instagram então méritos aí para o nosso querido laranja eu vou só passar esse gol gente mas eu acho que eu vou tomar bloco aí né o erro da da zaga do Vasco meu amigo olha o que que o Germancano fez meu deus olha e ele já tá tentando fazer isso há um tempo já quem acompanha o Fluminense vê que de vez em quando o Germancano pega a bala do meio de campo ele olha para o goleiro ele já tá tentando essa daí ó há muito tempo e ele só fez isso em um clássico no maracanã lotado e um gol para selar a vitória do Fluminense no fim do jogo sendo que o cano é ex ídolo da história do Vasco né do caramba que que situação todo clima criado para no final o Vasco perder com dois gols do seu antigo atacante aonde muitos torcedores do Vasco agradeceram que o Fluminense mandou o nenê para lá e pegou o Germancano não que isso foi a negociação né foi algo que aconteceu separadamente mas virou isso né o nenê que tava no Fluminense foi para o Vasco e o Vasco que tinha o Germancano ele ficou livre no mercado e o Fluminense contratou eu quero só falar uma coisa de Germancano depois do jogo contra o Dax que ele fez três agora ele faz dois né é ele estreia na temporada na minha opinião o Germancano apareceu e digo mais hoje o Germancano é o melhor atacante do Brasil não tem atacante melhor que o Germancano e o segundo melhor é o John Kennedy e os fatos provam isso amanhã tem vídeo do John Kennedy aqui mais uma vez né então o Fluminense conseguiu essa vitória é numa vitória onde o primeiro tempo eu confesso para vocês eu não gostei eu acho que o primeiro tempo do Fluminense Fluminense foi ruim é acho que até se não fosse o Fábio que outro monstro nessa partida não só nessa partida mas na temporada de 2023 e 2022 Fábio tá tá atuando muito só que eu acho que existe ainda um preconceito com Fábio eu não sei porquê mas o Fábio para mim é um dos melhores jogadores do Fluminense gente o Fábio tá agarrando muito é um paredão ele é acima da média e o Fluminense veio a campo com Arthur né é como a gente tinha adiantado aqui para vocês a informação do Vitor Lessa e o Fluminense não funcionou no primeiro tempo né acho que o Arthur estava muito nervoso o Fluminense veio com Guga na lateral esquerda né a gente tem um Keno que ainda não não veio né um Keno que ainda não estreou mas eu acredito que vai e não é possível acho que o Keno é bom jogador mas o que eu quero dizer é o seguinte o primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim teve um David Braz fazendo uma partida fraquíssima David Braz Braz tava errando tudo ele acerta um lançamento no fim do primeiro tempo foi lindo mas na sua função defensiva o David Braz deixou muito a desejar só que aqui se o Fluminense fez um primeiro tempo muito ruim você tem um Diniz que enxergou isso aí aqui para mim méritos para o Diniz quando ele vai substituir vai tirar o Arthur e vai colocar o Lima então ele coloca mais um homem de contenção que vai dar um controle melhor do Fluminense no meio de campo basicamente foi isso quem ganhou o meio de campo ganhou o jogo e o Diniz teve essa visão depois o Diniz coloca o Iago para ter ali um pouco mais de de transição de velocidade de defesa também que é uma das especialidades do Iago eu acho que Iago como titular não serve mas no segundo tempo clássico o cara que tem muito gás e sabe defender bem ele vai funcionar então eu acho que o Iago é útil eu acho isso também concordo com a galera que o Iago é útil eu concordo né só que você vê um Fluminense assim e hoje foi um dia especial porque porque o Germancano ele é isso né ele com poucas chances ele mata o jogo quando isso não acontece Fluminense não ganha mas hoje aconteceu a chance que o Fluminense que o Germancano teve que a bola sobrou né e ele meteu para dentro e depois ele ele arrebentou de novo foi excelente porque é isso o Germancano ele é cirúrgico e ele sempre foi assim é uma das uma das características dele e quando ele consegue Fluminense dificilmente perde né então olha só eu acredito que essa vitória ela é e meu Deus agarrou a câmera ali diretor meu Deus vocês estão me ouvindo né mas essa vitória pessoal ela é uma vitória muito como eu posso dizer ela é uma vitória opa voltei mas ela é uma a câmera horrível né mas ela é uma vitória que nos ajuda muito para o restante da temporada tá é o tipo de vitória que vem e mostra o que o Fluminense veio fazer né é tipo olha olha o Fluminense um Fluminense diferente vamos e eu porque que eu falei que foi uma vitória muito interessante pensando na evolução de Fernando Diniz também porque eu acho que ele evoluiu acho que agora ficou bom obrigado vamos lá antigamente o Fernando Diniz tinha apenas um jeito de jogar pronto e acabou nesse jogo aqui o Diniz fez diferente ele pega ele vê que não funcionou ele opa vou me adaptar a situação cara e foi isso Fluminense se adaptou uma situação aonde em algum momento eu acredito também que o Fluminense estava não estava tão bem então Fluminense no primeiro tempo específico né Fluminense se adaptou igualou o jogo ganhou meio de campo e ganhou o jogo é isso é a leitura do técnico fora de campo é a leitura do técnico é que deu essa mudada no Fluminense e deu certo Fluminense venceu então para mim mérito do Fernando Diniz destaques para mim essa partida Germancano pelo amor de Deus é um gol que não tenho o que falar o gol do Germancano se não for Puskas estão roubando ele vai ser o gol mais bonito do ano aí do prêmio vai ganhar não é possível e Fábio monstruoso se não fosse Fábio acho que o Fluminense nem teria tempo de conseguir ali ganhar a partida e Fernando Diniz que teve uma visão muito boa resumindo tudo para você o seguinte venceu Fluminense e o Vasco é freguês demais né pelo amor de Deus eu não lembro assim eu sei que jogos contra o Vasco sempre foram chatos Fluminense sempre teve dificuldade também venceu o Vasco há muito tempo atrás só que recentemente meu amigo é só passar no carro é claro que eu também entendo que o início de trabalho tá acontecendo hoje o Barra Bieri que é o técnico do Vasco deu uma de tricolor tirando o Pedro Raul Pedro Raul tava ganhando tudo de todo mundo lá com os nossos zagueiros mas o o Barbieri tirou então obrigado Barbieri obrigado Fluminense vamos para cima Fluminense venceu e eu vou ficar louco da cabeça porque nada me interessa Fluminense já ganhou 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 do Vasco ai meu Deus do céu Vascaíno chora Vascaíno o sonho acabou vai cantar aí o Germancaro é tricolor que coisa absurda meu Deus os caras vão ficar nervosos vão com calma tá gente aceitem a pilha beijo valeu